Na tarde desta sexta-feira, a Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, UEA, inaugurou os Laboratórios Multidisciplinares de Odontologia e o Laboratório de Habilidade de Simulação e Tecnologias de Cuidado com a Saúde. Na ocasião, autoridades competentes ao Estado estiveram presentes. O reitor da universidade ressaltou a importância dos avanços para a instituição. Um momento importante para a Universidade do Estado do Amazonas, para a Escola Superior de Ciências da Saúde, mas, sobretudo, para o governo do Estado do Amazonas, que é um ano difícil para a economia, mas um ano de fazer mais com menos. Fazer mais, mais competência, mais aplicação, com menos recursos. Este aqui é um laboratório de simulação, é o chamado Laboratório de Habilidades e Simulação Realística, que aproxima os alunos da realidade, do manejo do paciente e antecipa diversas situações clínicas de dificuldade, à semelhança de um piloto de avião que é treinado num simulador. Este aqui é um simulador de grandes proporções, que envolve diversas práticas clínicas. E está equipado com o que tem de mais moderno no país e no exterior para essas práticas. Dentro do novo laboratório, os alunos poderão praticar mais adequadamente a real experiência de um ambiente hospitalar, adentrando situações cirúrgicas e atendimentos de emergência. A oportunidade do aluno tem de vivenciar uma situação complexa, que gere, talvez, emoções para ele, que dentro, quando ele for encarar isso, na realidade dele, do hospital, do dia a dia, ele já vai ter passado por aqui. Então, ele vai saber controlar um pouco melhor e conseguir usar o raciocínio clínico, né? Então, conseguir controlar as emoções é uma etapa que, para o acadêmico, é muito difícil. A gente dá aula teórica na sala, mas quando ele se depara com uma situação inesperada ou inédita, a emoção se torna muito forte e, às vezes, atrapalha o raciocínio. Então, aqui é o momento que a gente pode trabalhar esse lado também, o emocional, para ele saber controlar e poder atuar realmente dentro dos protocolos, dentro daquilo que é recomendado para a situação que ele está vivenciando. O objetivo do local é de poder realizar treinamento pré-clínico para os acadêmicos dos cursos das áreas da saúde. No local, serão realizadas aulas práticas em manequins com simulações semelhantes ao atendimento clínico, antecedendo, assim, o estágio obrigatório dos alunos em policlínicas e demais unidades de saúde da região. Nós podemos fazer aqui simulações de diversas situações clínicas, né? Então, pacientes chegando, por exemplo, e traumas também. Então, paciente vindo de um trauma na rua, eu posso simular o paciente tendo uma hemorragia, o paciente tendo uma parada cardíaca ou uma crise de asma grave, situações complexas cardiovasculares. Então, eu tenho várias situações que eu posso simular aqui e criar um ambiente, então, de simulação realística avançada. Treinamentos como simulação de parto, atendimento a paradas cardíacas, tanto adulto como pediátrico, além de avaliações objetivas, são apenas uma das novas iniciativas a serem entregues pela Universidade este ano. Com certeza, essa não é a única iniciativa. Próximo mês, estaremos aqui inaugurando a Universidade Aberta do SUS, o Unasus, em parceria com o Ministério da Saúde e com a Samsung, que apoia este grande projeto.